Vocês vão ver um vídeo agora do momento em que o Zé Felipe aparece não está muito bem cantando E ele está totalmente desafinado, o que chama bastante atenção, além dele estar parado e móvel Já a Virginia que está do seu lado, ela dança, as pessoas percebem-se que enquanto o Zé Felipe aparece bastante estranho A Virginia está ali tentando chamar atenção, fazendo com que as pessoas olhem para ela e meio que ameniza um pouco a situação Com isso, muitas páginas de fofoca foram lá e compartilharam sem muitas explicações, só pegando apenas dois comentários Esses comentários, só ele já era meio que descrevendo o que estava acontecendo Impressão minha, o Zé Felipe todo desafinado e a Virginia tentando chamar atenção para disfarçar ou desafinação do marido Virginia parece intérprete de Libras Outro comentário, que show horrível, o cara quase não se mexe e a Virginia parece uma intérprete de Libras do lado dele Depois da repercussão que ganhou esse pequeno trecho desse show que foi realizado lá no Ceará O Zé Felipe resolveu aparecer nos stores e ele fala um pouquinho o que de fato ele passou nesse dia A ansiedade foi a segunda vez que eu tive, quem tem sabe o tão ruim que é, a sensação e aquele show A Virginia me ajudou muito a terminar o show, só quem estava comigo sabe o tão difícil que foi fazer aquele show, terminar o show Quem tem crise de ansiedade sabe o que é tão angustiante, tão horrível que é isso E eu estou vendo alguns sites de fofoca postando coisa, falando coisa E não estou entendendo sabe, eu acho que tem que buscar sabiência de qualquer coisa para postar E é isso A Virginia, ela comenta no vídeo do seu canal um pouquinho sobre como que foi esse dia também Não me deu um pouco de crise de ansiedade Ah mamãe, você acredita que eu senti? Aí eu chego e falei, velho Zé Felipe, tá muito desanimado, tá acontecendo alguma coisa Aí vai lá, eu fui e tipo assim, eu não costumo entrar no palco do Zé Felipe nunca, nunca Se ele me chamar, caso contrário eu não entro, tantas vezes eu venho em casa Então eu senti que isso tava mal, eu fui e entrei na hora, tipo pra animar, pra sei lá, pra fazer alguma coisa, eu não sei Eu só entrei, antes da hora eu entrei na música, até era Virginia, nem costuma, você nem me chama nessa música Eu entrei nessa música e a próxima já era com a seguinte e eu nem sabia, só tipo, eu senti que eu tinha que fazer aquilo Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau